A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou contar um pouco da nossa história. Como que nós chegamos aqui? Bom, aí tem que ver bem lá pra trás. Em 86, explodiu uma estação atômica lá na Rússia, Chernobyl. Nessa época eu estava lá em Bahia. E as notícias que chegaram lá em Bahia foram de chuva radioativada sobre todo o continente europeu, especialmente também sobre a Alemanha. Aí eu comecei a pensar diferente. O que eu faço agora? Vou voltar pra lá? Depois, quando eu voltei pra Europa, viajei mais um pouco, já tomou a decisão. Não, não é mais a minha terra. Eu quero novas experiências. Eu vou voltar pra essa terra prometida desse Brasil. E mais um tempinho pra frente, no verão de 87, eu estava no sul da França. Aí eu achei a minha Mariana. E como a minha Mariana então no conjunto, que tinha também uma cabeça um pouco diferente. vamos fazer coisa diferente. Compramos então, no começo de 88, uma ambulância, um veraneio, e viajamos na América do Sul buscando alguma coisa diferente. Conhecer mais, ver um montão de lugares legais. E assim, em 89, a Mariana de repente falou, tá saco cheio de viajar. Cada dia a gente senta num carro. Vão buscar uma terra. A gente tinha reconhecido esse Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e de repente um dia apareceu no jornal Balcão Santo Aleixo. e fomos ver esse Santo Aleixo. Que estava um preço muito em conta. Então uma terra ainda pouco explorada até hoje. E aí achamos, depois de futucar mais um pouco com um contador, essa terra que nós compramos em dezembro de 89, e que nós tomamos conta 28 de dezembro de 89, que hoje é nossa reserva Enaguai. E hoje estamos aqui, já há 20 anos aqui, 2010, 28 de dezembro, nosso aniversário. Nosso filhote Enaguai está fazendo 21 anos. Então agora está convidando você para conhecer nosso espaço, a reserva Enaguai. Vamos fazer um pequeno passeio. Todos os animaram noches. São pelas galancas, São pelas galancas de lixo em abençoios. Os compras são pelas galancas de lixo em abençoios. Era tudo pasto, e pasto mal, pasto seco, largado, aquelas sapé que é muito ácido, aquelas vassouras, compactado. Tá, beleza, a gente começou a plantar, 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 mas aquilo não produzia. Tinha uns buracos de terra negra. Aí, poxa, terra negra era terra únate, né? Mas aquela terra negra era de fornos de carvão, porque o conceito de energia nos anos 50 foi a lenha. As fábricas ainda funcionavam a vapor. Então, esses 3 mil operários que produziam tecido, eles tinham máquinas que funcionavam com pistões que eram movidos a vapor. Eles tiveram que cortar essas florestas todas, pra que essas indústrias funcionassem. Da mesma maneira que hoje, no nosso tempo, é o petróleo. Tem que extrair o petróleo todo, né? O pré-sal e se tiver mais também, né? Porque nunca é suficiente. Até que essas situações colapsam. E aí, a gente tem que regenerar. Então, quando você vê o final do resultado, você não tem mais floresta, você tem a terra degradada. O que que dava fertilidade pra essa terra? As folhas das árvores que caíam. Mas não tem mais as folhas, porque não tem mais as árvores. Bom, aí a gente foi entendendo tudo isso muito devagar. Mas, bom, vamos lá conhecendo. Está tudo muito verde, mas tem bastante variedade. Eu sou do tipo que não usa óculos. Então, eu vejo verde como um verde só. Mas, tem várias coisas no meio. Então, vamos botar um montão de plantas aqui dentro. Mais material que a gente bota no buraco, de mais alimento a nossa cultura plantação vai ter. Nós fizemos um buraco, botamos um montão de roçada dentro desse buraco, mesmo que uma pulpança pra cultura da nossa plantação. Tudo que nós colocamos aqui, lá pra frente, vai se tornar terra, vai se tornar adubo das plantas que colocamos aqui. Bem, crianças, me ajudem a carregar o biofertilizante pra cá, pra adubar o nosso ninho. O que que é biofertilizante? Ah, biofertilizante? Eu vou mostrar pra você daqui a pouquinho. Vamos lá pra cima no banheiro e todo mundo dá uma doação e aí a gente vai no biodigestor pra explicar o que que é. Então, ninguém pode falar que o cocô não vale nada. O cocô é muito rico e a gente ficou muito surpreso uma vez, lendo um artigo em que ele falava, o seu cocô é nosso pão com manteiga. A gente ficou muito alterado assim, caraca, que nojo. Mas a verdade é isso, eles transformam em gás, transformam em adubo, transformam em riqueza, né. Então, não vale mais agora falar pra alguém, você não vale nada. Só o cocô dessa pessoa, vale muito. Assim vem o esgoto da pousada e o esgoto do centro de visitantes da nossa casa. Se unem aqui e aqui na frente a gente tem a caixa de observação. Na caixa de observação a gente consegue retirar, de repente, as coisas indesejadas, como uma camisinha, um absorvente, essas coisas. Então, a gente retira aqui. E a doação de cada dia, de cada um que vem, então traz suficiente biomassa para trazer essa fermentação e gerar o gás metano que a gente tem. Um biodigestor como o nosso foi construído para 50 pessoas. Não são 50 pessoas nunca que tem aqui, né. Pode ter 12, 15. Mesmo assim, a gente tem duas horas de gás por dia. A gente aumentou 50% mais a nossa produção agrícola. Então, são dois caixas com o mesmo nível. No biodigestor está se formando o biogás embaixo da cúpula e o biogás está expulsando a água para o outro lado. Aí a gente tem a caixa de compensação. A pressão do biogás é dada pelo peso da água na caixa de compensação. que está, então, na mesma altura. Então, esse peso da água está impensionando esse gás para chegar no fogão. No final da caixa de compensação, temos uma parede. Então, tudo sem máquinas, né. E nessa parede, a água passa por cima e entra por baixo do biofilter. E no biofilter, essa água, então, já faz um processo de filtração. A função aqui é que essas plantas, elas sugam essa umidade e elas transpiram, elas evaporam. Então, na verdade, desse esgoto, a gente acaba tendo, nesse processo, água destilada. Parte dessa água volta na melhor condição para a nossa biosfera, né. E o resto da matéria orgânica é aproveitado pelas mudas. Aqui dá para ver algumas mudas. Essas devem ser mudas de limão. Aqui temos mudas de chussara. Olha que lindas. Olha que fantásticas. Isso está em absoluta extinção. Então, a Mata Atlântica devia ser cheia de chussaras quando a gente olhava o perfil delas, né. Depois dessa filtragem, a água entra nesse tanque azul, que é o tanque do biofertilizante. Essa água que está dentro desse tanque, o bombeia na horta para utilizar como adubo líquido na horta. Então fica muito bom, né. Nós temos um muito melhor aproveitamento dos nossos cultivos desde que a gente tem biofertilizante. E dentro... Esse é meu. Olha... Esse é o meu perfil delas. Esse é o adubalque aí em cima da terra para adubar essa terra fraca. Então essa adubação vai se fixar no meio das partículas de terra e agregar elementos que ainda faltam como nitrogênio, sais minerais e aí as bactérias da terra e as minhocas eles vão fazer o seu trabalho, eles vão ficar super felizes com o trabalho que nós fizemos aqui. E agora no final a gente faz mais uma mistura com folhas aqui em cima, me ajuda aqui, vamos botar isso aqui tudo aqui em cima e a gente faz, mesmo que uma cama, vamos arrumar a cama. Então agora vamos plantar esse nosso núcleo agroflorestal, nosso ninho, primeiro cavamos o buraco, fizemos a cama com um montão de material que vai ser a poupança, que vai ser o adubo lá para frente para as árvores e as outras plantas que plantamos aqui, assim eu vou plantar primeiro lá atrás o nosso árvore, uma madeira de lei que cresce lá há 500 e mais anos, um pé de jacarandá. Uma semente de jacarandá aqui no finalzinho, aí eu vou plantar um pé de cambucá nesse canto aqui, uma muda de yame aqui, vamos plantar aqui mais ou menos no meio, aí ela consegue fazer bastante batata aqui, e tem um montão de coisas misturadas, que a gente só espalha aqui em cima, a gente vamos ver quem vai querer gostar de nascer aqui, o feijão de porco a gente bota nos cantinhos também. E hoje tem menos tipos de árvores do que tinha antigamente, então as pragas preferem ir para esse árvore só e acabam com a espécie, né? Na biodiversidade é mais ou menos assim, eu tenho a horta com um monte de coisas, é como uma geladeira cheia de coisas, se vem alguém e abre a geladeira e tira uma maçã, tira um, eu não vou perceber porque a geladeira está cheia de coisas, né? Se alguém vem na horta, tira um negócio e aproveita, não vou perceber. Depois que a mí se me acabou o dinheiro, eu tive que vender até a Zabarca, depois que a mí se me acabou o dinheiro, eu tive que vender até a Zabarca. Por andar enamorado, por andar enamorado se fueron mis compañeros. Por andar enamorado, por andar enamorado se fueron mis compañeros. Eu me quedé sem plata e sem um trago, então tive que empeñar o sombrero. A receba particular do patrimônio natural é a maneira que as pessoas, as pessoas físicas, os cidadãos temos de aportar efetivamente o nosso grão de areia para a conservação. E ter mais atenção das autoridades sobre a nossa área, que estava sofrendo muito com passarinheiros, caçadores e a especulação imobiliária. Na CRPPN somos muitas, cada vez mais. E estamos espalhadas pelo Brasil fora, em todos os estados, em todos os municípios, quase todos. Então, na verdade, é uma capacidade muito grande que a sociedade tem de transformar essa parte da sociedade que ainda não tem noção de como fazer para cuidar do seu futuro. Quando você nunca sai de um lugar bonito, você está achando isso tudo normal. Mas depois que os filhos das pessoas da terra, eles vão para a cidade, eles voltam para a sua terra, e o olhar já é totalmente diferente. As pessoas, então, estavam entendendo muito melhor o que a gente está fazendo aqui. O único que está faltando nesse momento é que o lado, assim, institucional, aquele do governo que teve a fantástica ideia de criar o programa, lembre que existe um bocado de pessoas que estão precisando muito de informação para como fazer. eu tenho uma reserva, eu protejo a floresta. Na mesma propriedade, eu tenho uma área que não é da reserva da floresta, mas onde eu moro, onde eu desenvolvo minhas atividades econômicas. E essa possibilidade de que as atividades econômicas também sejam sustentáveis, é a possibilidade que a gente tem de criar todo um sistema educativo para um futuro melhor. Existe um sistema também de gerenciamento dos espaços importantes para o meio ambiente, importante para a subsistência humana, que é um programa internacional, que se chama Os Mosaicos Unidades de Conservação. Vocês estão vendo que aqui tem muitos mosaicos, né? Mosaicos mesmo, mosaicos artísticos. E esse sistema se chama mosaico porque ele vem a chamar a integração, mesmo que aqui nós temos vários cacos que fazem uma figura, da mesma maneira se forma um conselho com vários chefes de unidades de conservação. No caso, as RPPNs também são unidades de conservação, só que privadas. E esse conselho trabalha de maneira que possa se trabalhar de maneira cooperada entre essas unidades, porque os recursos para o meio ambiente são poucos. Então, às vezes, um parque nacional tem dois fiscais, mas está faltando carro ou gasolina. E, quem sabe, um parque estadual ou uma APA vai ter aquela gasolina, outro carro e um fiscal. E aí, então, se trabalha de maneira integrada. E a gente espera que isso cresça e que a confiança cresça e que o trabalho de todos nós, cooperados, integrados e interligados, dê resultados que, sem dúvida, vão ser muito benéficos para todo o nosso futuro. Então, a gente estava com essa ideia de sair dessa sociedade de consumo e produzir as coisas. E não fazer esse caminho de consumidor que tem que consumir todas as coisas que a televisão, que o marketing está sugerindo para você. Então, a gente quis produzir, consumir menos. E aí, intuitivamente, nós fizemos um caminho de aprendizado que depois subimos, que se chama também permacultura. Esse é tratar as pessoas diferente, de ver a integração entre as plantas, entre o plântio, a floresta e nossa vida. Mas se comprometendo para sempre e mesmo que vender esse terreno ou passar para heredeiros, ele ter essa função de conservação, de preservar as águas para a sociedade, de preservar as florestas, as moléculas, todo esse segredo que a natureza tem para nós. Música Plantita e de alelí, que bonitos colores tienes. Música Plantita e de alelí, que bonitos colores tienes. Música Colores de minhas esperanças, colores de minhas ilusões. Música 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 Música